Tecori, cori, coricoxe, saecorocori, coricoxe Bom dia, boa tarde, boa noite, telespects Do bom dia pra quem é de bom dia, do boa noite pra quem é de boa noite Já chama a proteção porque o babado é forte Tá começando mais um break news com Carlinhos Avelar Sempre com notícias sobre tudo Gente, fusoê Porque parece que a mãe da menina saiu da casa dela Ninguém sabe se ela saiu mesmo, se ela foi posta pra fora Negócio de briga que não foi Mas parece que ela tinha dado um apartamento pra Bar da Tijuca Que não sabe se ela quis ir ou não foi O fato é que ela tava em Honório Gurgel Ninguém sabe se tava, se não tava Aí parece que o outro menino pegou e falou assim Ah, não sei o que, que é tudo mentira Não sei o que, se o público merece saber toda a verdade Ela fala assim, que se não é jeito que se fala Meio cuspindo, essa ansiedade Aí que tá, então vou fazer vazamento Vai vazar print, vai vazar áudio Vai vazar nude, vai vazar foto Tem que ter nananana, uma confusão, que procó Aí começou a falar de um monte de cantora Tinha um grupo lá, um monte de gente falando, não sei o que Chamou de cantora de gorda Aí disse que gorda não era xingamento Aí começou a ter uma explicação autoexplicativa Aí uma fala da outra, que não falou bem assim, não sei o que Ah, nos novos grupos Aí começa a ter dez novos grupos pra falar sobre os novos grupos Não existem os grupos Aí fica uma confusão pra lá e pra cá E aí tem gente que era casada, ninguém sabe se era casada ou não Que traiu, que tananana, e artista não se faz assim Não sei o que, tananana, e pegou um avião jatinho pra transar com um rapaz Lá no que procó do Brejo, do outro lado do Brasil, que era agenciamento de carreira Uma confusão, que tananana E o rapaz falou, ah, eu vou vazar mais porque você não pode ser vegano e bater tambor ao mesmo tempo Que tananana, essas coisas se misturam Tananana, os animais Que tananana, e Roy Winn vai falar que se não se faz isso aqui sabe se é um DVD, um monte de gente cantando ao mesmo tempo, um especial de fim de ano aí vai falar que isso aqui não mexe não mexe comigo, que eu não ando só que eu não ando só, não mexe não aí tinha negócio de cantora mexeu no negócio de todinho, negócio de chocolate uma coisa com leite, ninguém sabe aí fala isso aqui no especial, vai no meu DVD aí isso aqui é uma confusão aí ninguém pode saber com quem você se deita, pode prosperar aí que transa com um, transa com dois, transa com três mais vazamento em cima de vazamento, tá tudo vazando os canos vazando, os rios vazando olha, tá vazando, é loucura no meio dessa história, fiquem ligados com o Carlinhos Avelar a qualquer momento, eu posso vir com mais um furo de reportagem, fiquem aqui vinheta